Bom dia a todos. Vamos dar início então a nossa quadragésima sétima reunião pública da diretoria. Temos o coro por hora de três diretores, o doutor Reivo estará chegando aí na sequência. O doutor Jurosa se encontra de férias, mas portanto há de deliberar com o coro de três diretores e quatro quando o doutor Reivo chega. Temos para aprovação a ata da quadragésima sétima reunião pública ordinária. A indaga dos diretores tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da quadragésima sétima reunião pública ordinária da diretoria. Solicito então o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chame o primeiro. Bom dia a todos. Inicialmente informando que os itens de número 8, 20 e 22 foram retirados de pauta. Informando também a nova ordem aprovada pelo diretor-geral, são dos itens 2, 4, 7, 11, 17, 40 e 42. Informando que também os itens 1 e 3, que são do doutor Reivo, serão chamados quando ele chegar à reunião. Então como é de praxe, a gente inicia a reunião chamando os itens do bloco, que nesta reunião representa os itens de 24 a 42, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em conjunto conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informando também que houve o pedido de destaque, conforme já informado, dos itens 40 e 42. Informo que a decisão foi ter o teu do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2016. Indago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeto à votação os itens remanescentes do bloco, compreendido então dos itens 24 a 42, exceto os itens 40 e 42 que foram destacados em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.